Para tirar o Brasil dessa baderna Só quando você doa sangue E os acertos dar as pernas Só quando você doa sangue E os acertos dar as pernas Toda essa esperança Na figura do estrado Às vezes acho que isso é piada Pois essa ideia não tem condição Para tirar o Brasil dessa baderna Para tirar o Brasil dessa baderna Só quando você doa sangue E os acertos dar as pernas Só quando você doa sangue E os acertos dar as pernas Já não há alegria E a noite de dia A tristeza não para A vida custando os olhos na cara Não tem o dinheiro para comprar E o governo do país É muito feliz e não se preocupa E tudo de graça não espira a culpa E o estudo de vida E a situação da vida Para tirar o Brasil dessa baderna Para tirar o Brasil dessa baderna Só quando você doa sangue E os acertos dar as pernas Só quando você doa sangue E os acertos dar as pernas Valeu galera Uhul